Depois de muita reclamação, as empresas de telemarketing terão que deixar de ligar para os clientes que colocarem um nome na lista de não perturbe. A determinação começa a valer na semana que vem para oito empresas de telefonia, entre elas Sky, Tim, Vivo, Algar e Claro Net. Aquelas ligações inconvenientes que quase todo mundo já recebeu. As empresas querem vender um pacote de TV por assinatura ou oferecer um serviço e o celular do consumidor toca. Toca de novo. E isso acontece muitas vezes. Nos últimos quatro anos, mais de 80 mil pessoas reclamaram das chamadas de telemarketing. Mariana recebe esse tipo de ligação pelo menos duas vezes por semana. Ultimamente, quando eu vejo que são esses números de instantes, assim, sua, já nem atendo mais. A gente pensa que é uma coisa importante para a gente, uma ligação de um parente que está precisando de alguma ajuda, alguma coisa. E essas pessoas incomodam a gente. Mas essa realidade vai mudar. Agora será a lei. Os consumidores que se cadastrarem na lista nacional de não perturbe vão deixar de receber essas ligações. A determinação é da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. As prestadoras de serviço têm até a semana que vem para criar e divulgar uma plataforma única na internet, onde o consumidor poderá registrar os dados pessoais, incluindo o número de telefone. As empresas que não cumprirem a determinação da Anatel vão receber advertência ou terão que pagar multa, que pode chegar ao valor de 50 milhões de reais. O consumidor que incluiu na lista não perturbe e continuar recebendo, ele deve ligar para a Anatel, informando que a empresa X ou Y continua ligando, oferecendo esse tipo de serviço, não obstante a devida inclusão na lista não me perturbe. O consumidor pode procurar a justiça também.